e cambia o bom e começando mais um reality show do motor boy daquele modelão só que eu traguei agora logo ali catanduva e o número já esqueci puta merda viu o motor boy amnésia foda hein mano aí eu ia mas não fui e agora vou e marcha né cachorro tá mó solzão né mano pra cá pra lá olha como é que tá morre tem pão de chuva louco e eu tô com a entrega pra lá ainda na armaria ave maria o que tá branco é apagamento a rua como que vamos né cachorro da manga tesouro da favela marcha no trampo duas entreguinhas nas marmitas e uma no bolo e vamos aqui no modelo lá do bolo é apartamento lá na armaria ave só por deus viu e é o seguinte irmão depois de chuva pra lá mas se não vou levar a capa eu quero que você lasque e chovendo é ficar moqueado esperando parar um pouco né ontem foi assim ó também chuva três vezes acredita e botava a capa para beleza formava o solzão tirava a capa ia para as entregas demorava muito chovia de novo vai dar 10 minutinhos parava a chuvinha tá foda mano desse jeito não dá né o catanduva 351 marcha né bebê então vai tá com online na entreguinha daquele modelão catanduva já de cima se vai se preocupar o tomado vem lá por cima essa mesmo 351 só achar o número e é logo ali cachorro só deixar vazar essa tá paga 1 mais para uns trampas fala né tá paga para deixá vazar 1 Beleza? Certinho? Falou, obrigadão. Bora pra próxima. Governador Armando Salles de Oliveira, 211. Lágua ali. Mais a cachorra, lado ou lado? Será que vai dar pra não fazer um gatinho ali? Sem não, hein? Se pá, até dá, hein? Se pá, até dá, hein, cachorro. Se vai ter que até lá embaixo, lá, mano. Ave Maria. Deixa eu entregar esse bolo aqui urgente também. Tô meio que atrasado já, se pá. Aí ia fazer um gato aqui, mas é melhor deixar quieto. Eu vou meter marcha logo. Governador Armando Salles de Oliveira, número 211. Santo Stefano. Lágua ali. Tem outro gatinho que dá pra fazer ali também, mas não vou fazer. Deixa quieto, né? Certinho para a direita. 211. Para a direita de novo, ó. É logo aqui, ó. Colém desgamota. Tem que ser jogo rápido. E aí? E aí? E aí? E aí? De nada. Imagina. Ó. Certo? Obrigado, tchau. 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 Marcha pra próxima agora, né, cachorro? Logo ali. Nair Maria. Ai, pai. Com capa ou sem capa? Eis a questão. Ah, vamos sem capa mesmo, que se lasque. Se tiver chovendo, vai molhar. Isso é fato. É entreguei com emoção o que fala, né? Isso tá caindo. Vamos que vamos, daquele modelão. Calma. Vamos, vamos, vamos. Certinho para as esquerdas. Eu acho que não vai estar chovendo lá, não. Tomara, né? Já vamos entrar aqui pelo Marília mesmo. Descer a Penápolis. Dos predinhos. Pega ali. Marcha. Sentido. Nações. Do Nações da Armaria. Carigado, né, cachorro? Nossa Senhora. Parece que tá chovendo por lá, hein, mano. É lá nos apartamentos que eu vou ainda. Ave Maria. Até o cliente descer na portaria. Cidadã. Aí a boca não é boa. De verdade. Olhando daqui. Parece que não tá chovendo, não. Mas pode ser que cheguei lá e esteja molhado. Ai, caralho. Oi. Como que vamos? Daquele modelo. Reality Show do Motoboy. Chama. Tomara que não chova Domingão, hein, mano. Porque Domingão nada muda. Você tá ligado, né? O rolezinho de Z. Provavelmente eu já não vou nem vender ela mais esse ano, hein. Vai ocorrer uns probleminhas no apartamento lá onde eu vou morar, mano. Pelo jeito vai demorar até o final do ano pra ficar pronto. Então eu vou ter mais um tempinho aí pra andar caseiro, né? Chama! Nossa, olha lá no galho de árvore aqui, mano. Se você viu um motoca aqui, a milhão, o bagulho fica louco, ó. Melhor tirar esse galho daqui, né? Os caras faziam a curva milhão ali, fio. Esquece. Já era. Marcha. Tá vindo um caminhão ali. Você tá doido! Tirar, né? Porque vai que passa um motoca ali ou até um carro ali. Tava batendo, pausando um acidente. Você tá doido. Custa nada eu parar rapidão pra tirar o bagulho. Nossa, olhando bem daqui, cara. Eu acho que eu vou de encontro com a chuva, hein? Cidado, olha o cachorro! Marcha na boneca! Pezinhos para o alto. Pra dar mais vácuo na moto, né? Pra andar mais. Olha, eu tô sentindo o ventinho da chuva já. Ah, meu Deus! Vou botar a capa não, né? A capa tá lá em casa. Quero que se lasque. Eu vou colocar a capa na hora que eu vejo que tá moinhado mesmo. Tá fora pra trampar aí. É chuva, sol, chuva, sol. Aí você bota a capa, tira a capa, bota a capa, tira a capa. Ave Maria! Motorboa não aguenta uma coisa dessa, não. Tocar a capa nesse solzão, fio. Esquece. Melhor tomar chuva depois mesmo. Marcha. Marcha, bebê. Só vai dar pra trampar hoje mesmo, hein? Dá pra ir na reserva da reserva. Cê é noco! Ai! Marcha! Olha o riozão, como é que tá a rio Jundiaí, né? Nossa Senhora. A casa da minha sogra lagou tudo. Ela mora de fundo pro rio, mano. Onde que vai morar, tá vendo aí, né? Falar a cê, só por Deus. Nossa, ele é 200, monstruosa, hein? Ô, cachorro, vem cê quem é. Marcha. Sentido. Na armaria. Estamos aqui pelas imediações ou nações. Especificamente na rua Japão. Vamos cortar ali na rua. Esqueci o nome, cara. Ô, motobozinha minéria da porra, hein, mano? Motar o boozinho ruim de serviço. Nossa Senhora. Dá pra ver as nuvens brancas ali ali, lá de chuva. Mas acho que não vai tá chovendo, não. Tô olhando aquele prédio, logo ali na frente. Nossa Senhora. Cuidado, louco. Cidadão. Nossa Senhora. Na volta esse pau vai sair até um grauzinho maroto, hein? Vai nada, preciso treinar, mano, porque o grau tá maluco por enquanto. Nossa, o que que a minha mulher tá me ligando aqui? Meu Deus do céu. Estamos chegando já no apartamento ali, rapaziada. É só ver, ó, só pra mim resolver. Falar pra vocês. O bagulho tá louco, mano. Mas graças a Deus não tá chovendo aqui, hein? Cidadão. O apê já é logo ali. Cadê? Deixa eu ver o endereço aqui, mano. Apartamento 14. Dá, né, volta aí, rapaziada. Marcha, né? Entrega concluída. Voltava agora na pizzaria pra pegar mais entreguinhas. Chama! Pizzaria, mas lembrando que no almoço está servindo um almoço. Ah! Olha, isso aqui é pizzazora. Marcha, bebê! E é isso aí, rapaziada. Vai deixando o likezão pra fortalecer o canal. E é nóis. Falou, falou, falou. Fui. Ai, caralho, cuidado aí, celularzão no vídeo, né? Ave Maria. Tchau. Tchau. Tchau.